Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Conseguiram fazer o porta-celular para vocês assistirem as nossas videoaulas? Deu certo? Depois eu quero ver vocês me contando lá na escola, hein? Sobre todas essas atividades que a gente está fazendo em casa. Então, para iniciar a nossa semana, que hoje é uma bela de uma segunda-feira, não é verdade? Nós vamos fazer o nosso calendário. A professora já deixa pronto para vocês. Então, vamos lá! A nossa cidade, Curitiba, e hoje é dia 22 do nosso mês de junho do ano de 2020. Então, Curitiba, 22 de junho de 2020, segunda-feira. Então, esta é a nossa semana que vai iniciar, uma semana nova, com novas notícias, novas aulas, não é verdade? E para nos preparar para esta semana, nós vamos fazer algo bem legal e bem divertido de fazer. Alguns alunos da oficina ocupacional já fazem, tá bom? E nesta semana, eu espero que a maioria dos nossos alunos, ou todos, façam essa atividade da oficina, tá bom? Então, eu vou postar aqui para vocês, vou mostrar alguns materiais que a gente vai usar para a nossa atividade. E na quarta-feira, nós vamos estar iniciando a pintura, tá bom? Então, seria o quê? Pintura em MDF. Olha aqui. A professora comprou essa caixa. Uma caixa pequena, mas dá para guardar muitas coisas. Os meninos podem guardar documentos, fotos, as meninas podem guardar colares, brincos. Então, é um porta para guardar coisas. Então, tá. É uma caixinha em madeira. Olha. A professora comprou esta caixa em essas lojas de... Que vende MDF, que vende pinturas, tá bom? Então, esta é uma caixinha que eu usei, que vou usar com vocês para pintar. Outro material importante que vocês vão usar para começar a confeccionar esta caixa. Também comprei uma tinta. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta é uma cor branca, tá bom? E comprei também uma cor no tom de rosa, que foi a que eu pintei o nosso porta-celular. E também, para ficar o meu MDF mais bonito, eu comprei esta aqui, que é uma base. Olha só. Esta base é um fundo que a gente vai usar para iniciar a nossa pintura no MDF. Seria como se fosse selar a madeira, tá bom? Depois que a gente pintar com esse, aí que a gente vai dar sequência nas tintas, ok? Então, já foi lá. Tintas, a caixa e o que vamos precisar para pintar? O pincel. Isso mesmo. Então, eu tenho este pincel aqui, que é o que a gente já usa na escola, não é verdade? Então, este é o pincel que a professora vai usar para pintar. Olha as cerdas. E também, porque caso você vai pintar lá o seu MDF. Deixa eu pegar aqui para explicar para vocês. Vai pintar o MDF, conforme você vai passando o pincel, vai ficando a marca do pincel, dessas cerdas aqui. Vai ficando. E o que a professora comprou para ficar mais bonito? Um rolo. Aí, vocês vão passar esse rolo aqui em cima e vai ficar mais bonita a pintura, tá bom? Então, esse vai ser os materiais para nós iniciar a pintura. Tá. Terminei a pintura. E agora? Vamos enfeitar a caixa? Vou deixar ela mais bonita? Sim, vamos. O que a professora comprou lá? Fui lá na loja, tomei os meus cuidados, coloquei a máscara, passei o pincel, enfim. Fui à loja e achei legal. Comprei essas bolinhas de pompom aqui, ó. Tá bom? E também comprei essas argolas em pérolas, olha lá, para vocês observarem. Então, eu vou usar esses dois para a gente colocar na nossa caixa. Mas isso vai depender de você. Se você quiser colar adesivo, se você quiser comprar outra coisa, pode ser uma foto, um desenho que você goste, um personagem favorito. Aí vai depender do gosto de cada um, tá bom? A professora só está colocando ideias. Mas a partir do momento que vocês forem procurar fazer, vai ser do gosto de vocês, a cor que vocês escolherem. Não precisa ser exatamente igual eu estou fazendo, tá bom? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para pintar a caixa. Aí, a cor, conforme você vai enfeitar o seu gosto, é você que vai escolher. Você vai conversar com a sua mãe, com o seu pai, tio, avô, o responsável que estiver com você. E você vai escolher a maneira que você vai querer a sua caixa, tá bom? E eu estava até esquecendo de falar, a professora vai usar a cola quente para colar na caixa, porque eu não tenho no momento outra cola, tá bom? Mas eu vou usar a cola quente que vai colar da mesma maneira, tá? Então, esse vai ser os materiais que nós vamos trabalhar esta semana na caixa. Então, cada dia da semana, a partir de quarta-feira, a professora vai estar postando o trabalho de início da nossa caixa. Depois, ela vai ter que esperar um pouco para secar, depois vamos passar a outra tinta, vamos lixar, vamos fazer bem bonita. E na sexta-feira, vai estar finalizado. Então, nesse vídeo de hoje, a professora só postou os materiais que nós vamos usar. Como amanhã eu não vou postar aula para vocês, que amanhã é o dia que eu vou gravar mais aulas, Então, vocês vão ter um tempo aí para vocês poderem se organizar e ir atrás dos materiais, tá bom? Então, essa é a dica da aula de hoje. Um beijo para vocês e até quarta-feira e eu aguardo vocês para a gente poder fazer a nossa caixa de MDF. Um beijo e até a próxima aula!